Em cima do fato, oferecimento Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. O comerciante Jordão Nunes da Silva, o playboy, foi assassinado dentro do próprio local de trabalho no dia 3 de julho de 2015. O autor dos disparos foi Francisco Fábio Caléu, de 21 anos. Ele estava foragido. O crime chocou muita gente em Teresina. Assim que a polícia prendeu o homem conhecido como Caléu, o responsável por atirar no comerciante, o outro comparsa, conhecido como Alisson, também foi preso e está aqui na delegacia de homicídios, prestando depoimento. Alisson também é considerado de alta periculosidade. Os dois aterrorizam a zona sudeste de Teresina. Homicídios, latrocínios e assassinatos são as acusações que pesam sobre os dois. Hoje, já pela manhã, a equipe do delegado Emerson deu cumprimento ao outro mandato de prisão, que é do outro indivíduo, no caso Alisson. Mas o Caléu foi quem efetou o disparo. A gente vê claramente, nas fotos colhidas, no momento em que o Caléu efetua o tiro e sai caminhando tranquilamente. E depois, o Alisson, que já está na moto, aguardando na esquina, dá fuga para eles e os dois saem. Inclusive, essa moto já está com cinco meses apreendida aqui no pátio da delegacia conosco. Então, o crime está elucidado. Foi um roubo seguido de morte. A princípio, muita gente comentou que a vítima tinha sido morta numa execução, num crime de pistolagem, porque era envolvida com mulheres, porque tinha metido com agiotagem. Não é nada disso. Nós investigamos, o delegado Emerson e sua equipe fez um trabalho brilhante e o caso está esclarecido.